Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no csv.net. Estou com o Toadão aqui. Dá oi, Toadão. Pessoal, hoje estamos aqui com 900 dólares, 900 bonus points, Toadão. Objetivo é tirar aquele profitão, recuperar aquele último ripple de 4 mil dólares que a gente teve, cara. Foi demais. Ó, dois contratos, tá bom. Cara, Toadão, 900 bonus points. Vamos fazer o que aqui, velho? Falem, né? Porque a conduzir a última deu... Sim. Semanias do PC, dos gamers, cara. Tem PC gamer ali, tem várias coisas, vão abrir muita caixa aí. Vamos ver. Opa, passa! Meu Deus do céu, a caixa do Fala deu até depressão agora. 61, Deus do céu, deu pior que a do Coldzera. Foi pior que a do Coldzera, cara. Vai falar a mão do cara. Meu Deus do céu, lava uma boca. Não, não, não. Começamos daquele jeito. 100 dólares, não com 900 bonus points. Ah, não, é de graça, eu vou reclamar, mas... Não, eu vou reclamar sim, foi horrível. Acabou já descendo muito melhor. Começamos já com o pé esquerdo. Mas vai dar bom, vai dar bom, confia. Cara, 1.000 dólares, 1.00 e 1 dólares, Toadão. Caixas Game Boy, Nintendo, Steam Deck, Xbox, Dendy. Que diabo é um Dendy? Sei lá. Tipo o Nintendo 64, isso aqui, né? É. PC, Playstation, cara. Playstation, 10. É, eu sou do Playstation mesmo, vambora. Ó, o cara acabou de dropada do PC. Ó, cara, duas luvas insanas. Três, né? Três facas insanas. Para, 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 para. Não, deu ruim, F. Cara. É, não, não. Não deu, não. Deu sim. Perdeu, é. Deu, é. Perdeu ali 15 dólares por causa do bônus. Cara, não foi tão ruim, não. Beleza. Interessante. Vamos abrir a PC 4 aqui, já que o cara ganhou a faca. PC ganhou imersão, hein, cara? Que PC bonito aquele dali, velho. Nossa, saco. Ó, só. Daqui para frente, é? Do God. As seguintas. Ó. Ai, ilúdio demais. Cara, 20, 20, 29, 38. Cara, 12, 13, 53, Profit, 78, abre 5. Ó, tá interessante as caixinhas dessa semana, tá? Tá bem melhor que semana passada, para ser sincero. Vamos ver. Tá, essa daqui foi uma coisa muito mais. É, ainda tem as caras de pau de colocar, foi bom. É que a Fomas foi bom, né? Cara, vamos para a Dendy aqui, abrir 5 Dendy. Ó, tudo amarela. Pega, então cara, shadow aqui. Para mim é shadow aí, é falco nessa daqui. Gut, não desce não, cara. Essa. Desce. 10, mando rápido. 9. 15. 15. 15. Hum, 41. Tá, cara, a gente tá perdendo bônus ali. Se continuar assim, a gente vai ter o Profit, mas vai perder no bônus. Xbox. Achei no Xbox. Meu primeiro console aí, por mim, tempo aí, né? Depois do PS1, PS2. Foi o Xbox. Então não foi o primeiro, né? É. Porra, essa é a Team PlayStation que nem eu. Acabou. É. Cara, 8. É, hum, essas caixas mais baratinhas, assim, é nelas que a gente tem que abrir, mas... Tá ligado, né, cara? A chance de você pegar alguma coisa grande, mas tá legal, cara. Você tá perdendo bônus. Pode ver que o prejuízo tá sendo bônus, tá ligado? Agora não. Agora o prejuízo foi na alma mesmo. Não. Foi Profit. Foi... É. Tirando o bônus foi Profit. Cara, tá bem balanceado essas caixas, tá, cara? Você tá perdendo ali o bônus, às vezes perde um pouquinho. Mas, ó, não tá aquelas caixas que você perde tudo, tá ligado? Vamos mais 10 PlayStation, Todão? Vamos. PlayStation. 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 É PlayStation. 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 Opa. Para. F. Ilusão. Não, não é impossível não, cara. Ilusão. Cara, PlayStation vai dar pra gente uma buva V verde. A gente ganhou azul aquele dia. A gente vai ganhar essa verde hoje, confia, Todão. Vou até o final nela agora. Jambu, ela apareceu. Mentira. Eu não gosto de PlayStation, não. Esse negócio é PC, Todão. Olha esse PC que pica, cara. Olha isso. Mano, olha essa alpe, cara. Mano, essa alpe aí é linda dentro de novo. Insana, mano. Acho que é uma das alpe mais bonitas que eu já vi no CSGO, cara. Ah, não, cara. Não quero nem profitar. Agora o meu objetivo é ganhar essa alpe, cara. Ah, porra. Cadê? Aí, só vem essa alpe. Só paga. Ah, chamou. Fever Dream. Vem. A caixa do PC toda não vem pra gente, tá? Vem. Vem. Tá, mano. A gente começou com 900, estamos com 600 e perdemos 300. Se você vem aqui com o código 5 frente, deposita 600, é, perdemos 60 dólar do Profit ali, cara. Não é tão ruim, mas também não é bom. Podia ter sido melhor. A gente vem aqui, ó, 4 pra 60. Essa daqui. Não. Não tem nada. Como que é o nome dela? É Alp Cromat, né? É. Alp Cromat. O que é? O que é? O que é? Olha aí o que você achou aí no negócio. É 100 dólar. Aqui tá Cromat. O que é? O que é? Eu tô escrevendo errado, será? 100 dólar. Ué. Não tem, não. É nova, pô. É difícil de ter. F. Cara, vamos pegar ela no contrato. Foda-se, Toto. Vai, Foda-se. Bora, Toto. Bora. Não tem nada, cara. Não quero nem ver. Só o contrato. 41 dólar. Não veio. Vai. 73 dólar. 200. Uh. Uh. Que isso, cara? Acertei. Nossa, ganhamos 140. Cara, ganhamos mil reais no tapa, tá ligado? Foda-se. Mil reais no tapa. 58, vai. 50 pra 100. Mano. Aí vem 120 agora. Oh, chegou com a Alp? Ali? Ali? Ali, ó. Na SG. Nossa. Ah, viaja não, Corno. Caralho, mano. Não ganhamos ela, não. Se tivesse ganhado ela, ela estaria feliz. Cara, 101. Vai vir 238. Nossa senhora. Que luva é essa? Tá sem dedo, cara? Tem escorpião dentro da luva, tá ligado? Contrato. 23 pra 90 ou 70. Eita, mano. É contrato, cara. Esse contrato é você querer rasgar dinheiro, tá ligado? Contrato é literalmente isso, cara. Nossa, esse aqui fica o cara, hein? Contrato é cassino. É, contrato é cassino. Exatamente. Então, nós só prejuízos no contrato. Contrato é... A chance da contrata bom é... Pouquíssimo. 44. Uh. 25. Horrível. Esse. A gente faz contrato só porque é loucura, meu. Bora lá. 37. 280. 37. Profit. 2 profit até agora nos contratos, de 200 contratos. A gente tá ripando. 20 dólares. 100. 23. Ó, profit. Confia? Vamos, mano. 36 para 140, 110. 21. 66. E agora? Ah, que é esse lixo desse novo ali? 484 para 1.900, só dá 1. Ué? 25. Pode ser 2.21. Vai, vai, pronto. Mano, 900. Vai, 900. 900. Ah, é merda. 189 dólares, cara. Não acredito, não, cara. Mano, calma aí. Não. A gente tá muito zicado. Cara, não quer dizer, cara, a gente tá com só a gente profita, só que eu tô arriscando, cara. A ganança, mano. A ganança, não. Não, 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 mas eu quero sair com alguma coisa top daqui hoje, cara. Top. Para, mano. Ou a gente sai com tudo ou sai com tudo ou sai com tudo. nada pessoal pensa não é tão fácil do pão não vai ter ganhado com ele vai ganhar na próxima na próxima é agora todo duas só não se confia é duas é duas é duas é duas é duas é duas ó o dado até o final do ano colocar meu dólar é duas é uma é nenhuma meu povo não é calma aí não aceito mano oi calma aí não aceito mano oi mas eu tô e se 5 que não como é o sinal 6 50 para 600 mas eu tô sicado ultimamente sicado e não é que eu tô com azar que eu tô sicado que eu tô querendo eu tô querendo aquele item tá ligado aquele item pica e não tá vindo exótico eu quero que ele tem exótico aquele tem que quando você vê se ele brilha no olho tá ligado e não tá vindo não tá vindo mas quando ainda vai colocar no dó relaxa na loucura na loucura próximo vídeo a gente vai fazer loucura relaxa é isso e pode deixar aquele lá que aí se inscreveu agradeço lembrando dia 2 ou dia 5 as entregas aí é nóis valeu e aí